Bomba no meio cripto, galera. É o seguinte, CEO da Binance se declara culpado por lavagem de dinheiro, cara, e o mesmo deixa o cargo de CEO da Binance corretora. E agora, galera, será que a gente do mundo cripto não tem nenhum por cento de sossego? Qual será o futuro da corretora Binance depois disso? E aí, criptomoedas caem mais de 10%, 15% com essa notícia que abalou o mundo cripto. O BNB estava caindo 10%, 15%, o Bitcoin chegou a cair 5%, o Ethereum chegou a cair 3%. Cara, o que será daqui para frente após essa notícia? Já fica comigo, se inscreve aí no canal, deixa o like que após a vinheta eu vou trazer todas as informações em primeira mão para vocês. Vamos! Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas, vossas excelências irão assistir esse vídeo. Tá chegando agora no canal Espaço Cripto Investimento, deixa o like, se inscreve aí, curta e comenta o que vocês acham dessa notícia aí e o que é que irá acontecer daqui para frente com a Binance, tá? Galera, voltando aqui agora para o nosso conteúdo, para o nosso vídeo, chega de apresentação isso, pessoal. O fundador da Binance, tá? O Zao Ali, fez o quê? Enunciou seu cargo, se declarou culpado, cara, por lavagem de dinheiro, pagou uma multa altíssima aí e agora vai ter que indicar outra pessoa para ser o seu sucessor ali na Binance, tá? Com isso, criptomoedas chegaram a cair bastante, tá, pessoal? Bastante mesmo. Olha o tanto que caiu o BNB, tá? Olha isso. Vamos traçar uma régua aqui para vocês verem, cara. Estava aqui no pico, o BNB chegou a cair aí com essa notícia, mais ou menos em média 17% de queda, cara. Deu um pouquinho de respirada ali, mas foi uma queda brusca e bastante poderosa, tá? Se a gente continuar aqui, o que aconteceu com o Ethereum? Seguiu ali, teve uma queda, mas continuou em sua alta ali também, tá? Já devolveu toda a queda que teve. Tivemos aí no Ethereum uma queda ali de 4,82%. E o nosso pai Bitcoin devolveu ali uma queda expressiva também de, em média, 4,77% de queda, mas o mesmo já vem voltando, subindo ali, tá? Os compradores já vão com força total, ok? Vamos voltar um pouquinho aqui na notícia e depois a gente olha mais novamente os gráficos e faz uma análise para vocês, tá? Cara, aqui fala que o senhor da Binance, que é o maior corretor do mundo, vocês sabem, né? A gente já está acostumado com isso. Foi o culpado aí, se declarou pelas acusações federais lá dos Estados Unidos por lavagem de dinheiro, tá? Essas ações aí fizeram parte de um acordo entre eles, empresa e governo dos Estados Unidos, tá? Assim, pessoal, opinião própria. Para eles, o crime compensa, né? Abra uma empresa, fica rico, rouba, paga ali uma multa e o resto que sobrar fica para ele. Incrível, né? Mas bora lá. Opiniões à parte, voltando ao nosso conteúdo, tá bom? Para quem tem pressa, o senhor da Binance renunciou o seu cargo e se declarou culpado das acusações federais de lavagem de dinheiro. O acordo incluiu uma perda de 2,5 bilhões de dólares para a Binance, uma multa de 1,8 bilhões e Zao pagará pessoalmente 50 milhões também, tá? O Richard Tang, que eu não sei quem é esse cara, tá? Ele vai assumir aí como senhor no lugar do Zao. Vamos dar uma pesquisada e depois trazer um conteúdo sobre esse novo aí, senhor da Binance, que será à frente aí, tá? O Zao também e Binance e outros foram acusados de não implementar um programa eficaz contra a lavagem de dinheiro e violar sanções econômicas. Zao será proibido de se envolver com a Binance por três anos. Ele admitirá e admitiu a violação da lei do sigilo bancário e se afastou. Vai se afastar, na verdade, né? De se envolver com qualquer investimento. E segundo a CNBC, o acordo inclui uma perda de 2,5 bilhões, aproximadamente 2,3 bilhões de reais, para a Binance e uma multa de 1,8 bilhões para o Zao pessoalmente, que pagará 50 milhões, ou seja, em reais de 245 milhões, tá? Aqui tem sobre as acusações, os acusados, o que ocorreu realmente, como foi, desde 2018 e 2022, para que vocês possam entender o link da matéria do Olhar Digital aqui na descrição, para que vocês possam estar acompanhando, tá? Então, temos aqui até um tweet aqui do cara da Binance, tá? Em que ele fala aqui, ó, admitiu aqui, tá? Ele mesmo postou. E aqui, postou, perdão. E aqui tem aqui falando sobre o acordo que também resolve as ações criminais relacionadas a regulamentos de sanções, conspirações, operação de um negócio de transmissão de dinheiro, enfim, e tudo mais, tá? Este acordo vai representar um marco grande aí nas relações entre Binance e agências reguladoras. Como, por exemplo, a Comissão de Negociação de Futuros e Comodities, CFTC. E também o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. A CFTC acusou anteriormente a Binance de quê? De violar suas regras e lei de bolsas de mercados, ok? Então é isso, pessoal. Tá aí. Se declarou culpado o CEO da Binance. O mesmo se declarou aí por lavagem de dinheiro. Incrível, né? Temos aí um novo CEO aí. Braço direito ali. Vamos ver o que é que vai ser da Binance daqui pra frente. A BNB, como eu falei, deu uma despencada incrível aí. Como vocês podem ver, tá aí, ó. Despencou aí seus 17% aí. Já devolveu um pouquinho aqui, quase metade já dessa queda. Mas tá aí. Na euforia do mercado, o pessoal saiu se desfazendo das suas criptos aí. Não só ele, como também aí o Bitcoin caiu, o Ethereum caiu. Todas as moedas caíram no dia de ontem ali. Uma queda expressiva de 4, 7, 8, 10, 15, 17% como o exemplo da BNB, tá? Então, pessoal, eu acredito, a opinião pública agora, a opinião minha, a opinião da gente. Eu acredito que a Binance continua. Acredito que isso foi bom aí pro mercado financeiro. Ah, Jumar, como é que isso foi bom? Abra um olho. Tá na hora de abrir um olho. Seguir ali as normas, tudo direitinho. Para que as criptos reinem aí mais ainda futuramente, tá? Acredito que isso é um ponto positivo aí. Eu não vejo como uma desgraça no mundo cripto. Por quê? Porque agora ali fora, vamos começar a acompanhar. Vamos fazer tudo certo, tudo nas regras. Acredito que o novo CEO aí, que vai assumir o lugar do Zao aí, seja ele um cara que vai estar por dentro de tudo, ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Praticamente uma notícia que eu trouxe aqui pra vocês. Saiu ontem, às 10 da noite, 8 da noite. Tava rolando já a Euforia do Mercado. Eu resolvi gravar hoje de manhã, dia 22 de novembro, esta bomba no mundo cripto. Pra você.